Olá, meu nome é Aline Laranjeira, sou sócia da ZRG. A ZRG é uma consultoria de busca de executivos. Eu sou líder da prática de serviços financeiros. Estou aqui hoje com a Cristiane Nogueira para bater um papo super legal sobre carreira. Cris, bem-vinda, prazer ter você aqui comigo. Olá Aline, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com todas vocês. Eu gostaria de só fazer uma breve introdução com relação à minha carreira. Depois de uma longa experiência no mercado financeiro, no mercado de meios de pagamento, hoje eu sou a fundadora de uma consultoria com foco em Open Banking e na parte toda de pagamentos no mercado internacional e local. Legal. Cris, esse primeiro bloco de perguntas, a gente vai fazer um ping-pong. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, você me dá uma resposta e depois a gente vai ter um outro bloco. Quem ou o que te inspira? Minha família, com certeza. Você atribui o seu sucesso a sorte ou trabalho duro? Ah, os dois. Eu acho que estar no lugar certo na hora certa e trabalhar duro. Ótimo. O que que te impulsiona? Projetos que tragam a entrega da experiência do cliente, né? Sempre focado em saber o que que eu tenho que entregar para os meus clientes e que isso tenha um comando de entregar valor para os clientes, para os colaboradores, para os fornecedores e para a sociedade de maneira geral. Legal. Frase ou lema favorito? Faça o bem e trate os outros da maneira que você gostaria de ser tratado. Ótimo. Quando você se candidata para uma oportunidade, qual percentual de atributos que você acha que você precisa ter para estar segura e confortável para aplicar para essa oportunidade? Aline, eu não acho que tem um percentual certo. Eu acho que a cada nova posição, você vai conhecer tanto desse novo lugar com essas novas pessoas, que isso te traz uma nova formação. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Atualmente, qual que é a empresa no setor de meios de pagamento que na tua opinião mais se destaca? Ah, são várias. Não dá para citar apenas uma, né? O mercado está totalmente em ebulição e eu acho que o que tem aqui são empresas, as fintechs que conseguem entregar para ramos específicos, experiências específicas. Está ótimo. Cris, agora a gente vai para o segundo bloco que a gente vai falar, a gente pode entrar um pouquinho mais em profundidade. Qual que tem sido o teu maior desafio no desenvolvimento da tua carreira nesse setor? Com certeza, sempre, não esquecer nunca do que seria a experiência do cliente, né? Tentar traduzir tudo isso de inovação que existe dentro do mercado e traduzir isso para a experiência final do cliente. Eu acho que a grande maioria das empresas esquecem a experiência final e a gente tem que sempre focar muito na experiência final. Ótimo. O que foi a maior conquista da tua carreira? Com certeza, o legado que eu deixei, as pessoas que eu inspirei, né? As equipes por onde passei, então, as relações que construí, com certeza, isso é a parte mais importante da minha carreira. Sendo uma líder sênior e sendo mulher, como você ajudou a moldar a cultura dos lugares onde você passou? Eu sempre, em todas as empresas por onde eu passei, eu sempre dei muito valor para a diversidade, por equipes multifuncionais, de maneira que a gente tivesse pessoas que não se assemelhassem dentro das equipes e trouxessem as melhores experiências para dentro dos projetos e das equipes que a gente tivesse. Então, assim, eu sempre trabalhei muito focada em diversidade e sustentabilidade. E o que é que você fez para trazer ou para inspirar outras pessoas na sua jornada? A postura ética, né? Acho que a ética está acima de tudo hoje em todas as relações, né? Então, tanto nos colaboradores quanto nas parcerias que a gente tem, isso é muito importante, que você trate todos os seus parceiros com muita ética, né? Então, acho que é uma coisa que dentro da minha jornada sempre foi muito importante. E qual que foi a importância, né? Da rede de contatos, as tuas conexões para o desenvolvimento da tua carreira? Ah, Aline, muito importante. Eu acho que o fato de você trazer todas as relações, o tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, né? Acho que as coisas agora começam a se conectar. A trazer muita ética para dentro das suas relações e você cada vez mais construir contatos e conexões faz com que você, na sua vida, consiga facilitar alguns projetos que você acaba participando. E aí, cada vez mais trazendo pessoas para dentro desses projetos. Se você tivesse que ter feito alguma coisa diferente na sua carreira, o que teria sido? E que conselho você daria para as mulheres que estão iniciando carreira nesse segmento? Eu acho que uma das coisas que eu olho para trás, eu falo com certeza, eu não precisaria ter colocado tanta energia em cima, foi a questão de tentar me comparar, né? De tentar me igualar às outras pessoas, a tentar sempre olhar como as outras pessoas se conduziam dentro da sua carreira e achar que eu tinha que me igualar a isso, né? Então, eu diria para as mulheres hoje, né? Que estão no início de carreira e que estão querendo cada vez mais ter sucesso e que eu vejo cada vez mais mulheres tendo sucesso nas suas carreiras profissionais, é... Continuem tendo a leveza, continuem trazendo para dentro das suas relações a simplicidade, o acolhimento que toda mulher consegue trazer dentro de todas as relações. Mas não tente o tempo inteiro achar que você se comparando aos conhecimentos das outras pessoas, que você, desta maneira, você vai ser mais capaz ou mais competente. Isso não existe, né? Continue sendo você. Ótimo. Cris, queria te agradecer, foi um prazer muito grande ter você aqui comigo hoje. Obrigada a você, Aline, foi um prazer imenso. Obrigada, Aline, foi um prazer imenso.